Esse caso também foi lá em Faina, Silvia, aconteceu no sábado, o homem entrou na casa dele, deixou o carro na ignição, de repente ele viu que tinham pessoas ali prontas para pegar o carro dele, o carro suado, sufrido para comprar, e a pessoa de repente estava querendo levar lá, aí ele tentou reagir, mas só tentou e acabou morto. Para a gente falar dessa ocorrência, está aqui o pessoal do Giro, sempre à frente, sempre atuando nas ocorrências, e estamos aqui com o Tenente Coronel Limeira. Boa tarde para o senhor, obrigado a toda a equipe que está aqui para falar conosco. Isso foi no Faina, como é que foi essa ocorrência? Conta para a gente. Boa tarde a todos. Essa ocorrência foi no sábado, onde esses indivíduos, eles furtaram uma moto lá na cidade antes, e depois saíram ali para praticar crimes na cidade de Faina. Aproveitando ali de um vacilo ali do proprietário desse veículo, deixou a chave na ignição e adentrou a sua residência, momento em que esses indivíduos o abordaram, e ele saiu correndo em direção a esses três indivíduos, e um deles efetou um disparo contra a vítima, levando seu veículo. Isso foi no dia de sábado. No dia de domingo, diante das informações, uma equipe do Giro Alfa, fazendo ali um patrulhamento na GEO 070, próximo ao setor Tocantins, em Goianira, visualizou um veículo das mesmas características que havia sido levado lá na cidade de Faina, onde, diante dessas informações, foram efetuadas a abordagem em dois indivíduos, e após entrevista e busca veicular, foi achado ali uma arma, uma garruxa artesanal, e um deles confessou que havia praticado esse latrocínio na cidade de Faina. Vale ressaltar que esses indivíduos na fuga ainda abasteceram esse veículo no setor universitário, e não pagaram a conta, evadindo em seguida. Essas informações foram compartilhadas ainda com a equipe de Rotam, que foram atrás lá na cidade de Goianira, no setor Serra Dourada, e conseguiu localizar mais dois desses indivíduos que estavam nesse latrocínio. E, diante das informações, conduzimos esses quatro indivíduos, juntamente com a arma utilizada no crime, para a central de flagrante, lá da cidade de Trindade. Vocês têm informação de quem era essa vítima? A vítima era uma pessoa de bem, uma pessoa da cidade, uma pessoa simples, que residia lá na cidade. Não temos nenhuma informação que contrarie ou que desabone essa vítima desse latrocínio. O que é lamentável, a gente perder mais um cidadão de bem. E me diz uma coisa, qual é a participação? São dois menores, dois maiores nesse crime? Quem fez o que no crime? Exato. Quando a equipe de Giro abordou, estavam o que atirou, que, segundo informações, pode ser o menor, e o outro maior conduzindo o veículo. O outro menor e o outro maior que estavam numa residência lá na cidade de Goianira, também participaram do crime no dia de sábado à noite, onde a moto utilizada também foi recuperada pela polícia local. E a participação é essa. Eles não têm nenhuma passagem, a não ser um deles que tem uma passagem por injúria. E, no mais, todos não têm registro de passagem pela polícia.